Nesta quarta-feira, dia 29 de julho, um dos clubes mais populares do Centro-Oeste completa mais um ano de fundação. É o Tigrão Vila Nova. Vila Nova Futebol Clube que comemora 77 anos de história. História de muitas conquistas, repletas de emoção do seu apaixonado torcedor. Quem fala das festividades nessa data é o diretor de comunicação do clube, Romário Policarpo. O Vila Nova está preparando uma live com várias atrações, com vários vila-novenses que são cantores famosos pelo Brasil. Já várias duplas confirmadas, também o Thiago Bravo confirmado, o Vandero Lorenzo, o Bruno Barreto, o João Neto e o Frederico. A gente também vai ter entrevistas com jogadores que participaram da conquista histórica daquele beta-campeonato nosso que começa em 77. Alguns jogadores estarão presentes também. O lançamento do terceiro uniforme, o manto do povo escolhido aí, numa votação pela própria torcida, o uniforme feito por torcedores. E também vai ter uma surpresa, viu Cláudio? A gente vai estar lançando também um novo uniforme, uma nova camisa também, mas essa só na live aí pra vocês saberem o que é. E em meios às comemorações dos 77 anos, os jogadores seguem se preparando para a Série C. Aliás, pro zagueiro capitão do time Adalberto, o Vila é um dos grandes nesse brasileiro da terceira divisão. O técnico Bolívar tem o mesmo pensamento e diz que o torcedor pode confiar que o time vai entrar forte para conseguir o acesso. Pela tradição, pela camisa pesada que tem, pela história vida que tem dentro do futebol. A gente sabe que a gente tem que entrar na competição sabendo que os adversários vão ver o Vila Nova como uma das forças que vai brigar pelo acesso à Série B. Junto com Santa Cruz, junto com Paysandu, Remo, Criciúma, equipes tradicionais que já se tiveram em outras séries acima. Então são equipes que vão brigar junto com a gente aí por essas vagas. Mas para conseguir essa volta à Série B, o Vila Nova vai precisar de um elenco forte e de dinheiro, patrocínios. Segundo o diretor de comunicação do clube, a diretoria não vai fazer loucuras, mas garante que o dinheiro para fazer uma ótima campanha na Série C não vai faltar. O Vila Nova tem mais patrocínios hoje na Série C do que tinha no ano passado na Série B. Isso é fruto de trabalho, de respeito com o torcedor e graças a isso a gente tem conseguido quitar as nossas coisas de pagamento e fazer investimentos pontuais. O Vila Nova foi tão estratégico nisso que inclusive vocês acompanharam, nós montamos um time modesto para o Campeonato Goiânia, porque de fato a nossa preferência, a nossa prioridade é a Série C, a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, para que nós possamos ter aí um time mais forte do que tínhamos no Campeonato Goiânia, para que de fato o grande objetivo dessa temporada, que é o retorno à Série B, seja alcançado. Então, depois dessa boa notícia, é só comemorar, mas por enquanto, o aniversário de 77 anos que o Vila completa nessa quarta-feira. A partir das 19 horas a gente já vai estar lá com a apresentação minha e do Hugo Sérgio, o locutor que tem a cara do Vila Nova e teremos aí grandes atrações aí, o início aí com o Bruno Mendes, que ele vai começar a apresentação a partir das 19 horas. E a partir das 20 horas o grande show aí com o Bruno e Barreto, que vai comandar aí essa live, com participações aí de Tiago Brava, João Neto e Frederico, Wander e Lourenço, aquela que será, sem sombra de dúvida, a maior live de um time goiânia no Centro-Oeste. E aí E aí E aí E aí E aí E aí